Você teria coragem de repintar um carro como esse? Bom, antes que você me responda, eu já vou te responder. Eu tive e vou te explicar e te contar o porquê no vídeo que você vai ver após a vinheta. Se você quer aprender a fazer uma pintura espelhada igualzinha a que você viu no início do vídeo, é só ficar comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar e vou te passar todo o conteúdo, toda a informação necessária para você conseguir alcançar um belíssimo resultado. Então vamos lá. Esse capô estava com uma diferença de cor entre os paralamas. Foi necessário fazer uma aplicação de base poliéster somente para igualar a tonalidade. A gente fez um lixamento com 600 em toda a extensão do capô e 1500 nas laterais nos paralamas. Beleza? E aí eu comecei a fazer a aplicação de verniz. Usei o verniz 2K, como vocês estão vendo aí, eu estou aplicando molhado, tá? Esse verniz 2K, ele tem um excelente alastramento e uma dureza, uma resistência muito boa, tá? Há muito tempo eu uso esse verniz e eu super recomendo aí para quem quer aí custo-benefício. Eu utilizei a pistola PDR Pro, tá? É bico de 1.3, essa que vocês estão vendo aí no vídeo aí. Ela tem o sistema HVLP e é muito boa. O resultado da primeira aplicação que ela proporcionou foi esse que vocês estão vendo aí, tá? Já teve um espelhamento muito intenso, mas a gente faz duas aplicações aí, né? Duas de mão para poder garantir aí uma resistência, uma durabilidade maior, beleza? Isso também porque é recomendação do fabricante, que se passe pelo menos de duas a três de mãos. Então vamos lá. Na segunda de mão, na segunda passada, né? Eu venho fazendo a sobreposição aí da pintura de 50%, tá? Da onde eu já passei para poder fazer aí o laqueado, né? Chamar o brilho, como a galera fala. E outra coisa muito importante também, tá? Foram as regulagens que eu utilizei nessa pistola. Tanto na primeira passada, quanto na segunda passada, eu utilizei três voltas de vazão, tá? Uma distância aí de 30 centímetros, um pouquinho superior. Pode ver que eu não fiquei muito próximo da peça. E uma passada um pouco mais rápida, tá? Então para poder aí conseguir aí um espelhamento maior. Esse é um truque muito importante você usar aí quando você quer fazer aí uma aplicação bem espelhada, com pouco textura. Outra coisa que é importante também você levar em conta é a pressão do ar. Utilize aí entre dois bar e meio, três aí. Olha o resultado das aplicações aí, sem polimento, tá? Isso aí foi feito aí no estúdio garagem aqui da HG7 Car. Sem polimento aí, ó. Acabei de fazer a aplicação e já estou mostrando para você. Muito incrível. Caiu alguns cisquinhos que é normal por não estar em uma cabine. Vamos para a etapa de polimento. Fiz um lixamento primário com a lixa 1500. Passei uma 2500, tá? A 1500 eu só usei em locais que estavam com cisquinhos, tá? Só localizado. Passei uma 2500 no capô todo para dar uma refinadinha. E agora estou passando aí um disquinho Trisarte com a minha politriz roto-orbital da Sigma para fazer um acabamento melhor aí do lixamento, tá? Para facilitar no polimento ali, para não ficar dando muito trabalho ali para tirar aquelas marcas de lixa. Então aí eu não estou fazendo propaganda dessa marca, mas ela é muito boa. Gostei, tá? A finalidade dela que eu comprei é ela para fazer esses lixamentos mesmo com água aí. Para não precisar ficar usando o compressor. E também para poder fazer aí o lustro, né? Que é muito importante aí você prezar e acabamento aí. Então faça o lixamento aí com a 3000 depois em todas as peças. E agora vamos usar o Dual Coat, que é o composto polidor da Politec e uma boina de espuma agressiva, tá? É a primeira boina que você vai encontrar aí no mercado para polimento como agressiva. Ela é laranja ou pode ser em outras cores também. Mas essa minha é da Polijet e é laranja, beleza? Você vai encontrar no mercado livre aí bem baratinho e muito eficiente. Eu gosto do composto da Politec, o Dual Coat, porque ele não faz muito poeira, tá? Aquela poeirinha de polimento é quase que mínima. Então é em comparativo com a massa, ele super se sai aí em uma grande quantidade, beleza? E aí agora outra coisa que eu queria falar também desse composto. Ele é muito bom porque você pode fazer o corte, o refino e o lustro usando ele apenas. E só trocando as boinas. Para você que tem aí duas politrizes ou tem mais boinas e é fácil trocar aí as boinas, você pode fazer o polimento no carro todo, utilizando ele com uma boina de espuma, até mesmo uma de lã, tá? E daí depois você vai fazer o quê? Trocar a sua boina e vai fazer o polimento aí, o lustro, né? Ou o refino. Assim como eu estou fazendo aí o polimento e depois eu vou vir fazendo aí o lustro, beleza? E aí outra coisa que eu queria falar para você sobre técnica de polimento. É muito importante você cadenciar uma quantidade de passadas em uma velocidade da máquina. Por exemplo, você está aí em 3.000 RPM, no nível 3 da máquina, até um pouquinho mais, para você ficar em 3.000 RPM. Rotações ali. Você vai passar entre 5 a 10 passadas na mesma região de 50 por 50. Para você ter um polimento realmente dedicado, um polimento realmente bem caprichado ali e não ter problemas, tá? E aí você vai fazer desse modo, você vai conseguir aí ter certeza de que toda a extensão da peça sua foi polida. E na hora que lavar, não vai ficar aqui esbranquiçado ali, que incomoda ali, até deixa o cliente ali com dúvida, beleza? Então, nessa etapa de polimento, eu já troquei ali a minha rotativa pela rota orbital. E com uma boina de espuma preta, que é a de acabamento, a de lustro, eu venho fazendo o lustro aí utilizando até mesmo o dual cut, tá? Eu estou utilizando o dual cut aí para poder fazer aí o lustro. Como eu falei no início da parte do polimento, então, ele serve para ambas as funções. Eu vou fazer aí um espalhamento aí no carro todo, no capo todo aí, para poder fazer, né, esse lustro. E aí a gente vai repetindo ali um pouquinho, vou reaplicando. Ele é muito bom também para fazer lustro, porque ele dura bastante, né, em comparação com a do polimento, ele espalha mais. Então, agora eu vou fazer a remoção, utilizando a própria rotativa mesmo em uma microfibra bem, né, bem densa, né, bem grossa. Aí eu vou remover, então, todo o excesso ali do material de polimento. Outra dica muito importante, não aplique cera, tá, de carnaúba, com silicone. Essas ceras aí, elas vão impedir que você tenha um evaporamento aí do solvente e vai acabar aí danificando a sua pintura. Então, olha o resultado que eu consegui obter aí, tá, com a aplicação, as técnicas de aplicação que eu te passei agora no vídeo, e também as técnicas de polimento, tá. Caso faltou alguma coisa, eu peço que você comente aí nos comentários aí, que eu vou estar muito disponível aí a responder. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço. É isso. Até a próxima. E aí Tchau, tchau.